Uma notícia muito positiva, muito agradável e que enche o coração da gente de alegria saber que o nosso trabalho, as nossas buscas se realizam. Então nós fizemos um projeto, iniciamos esse projeto lá em 2021, que é a iluminação da BR-364, do início da cidade ao final, todo o perímetro urbano. E é um projeto muito delicado, porque você precisa da aprovação da Energiza, da aprovação do DENIT, porque a faixa de domínio é do DENIT, é o responsável, não é o órgão prefeitura. E isso leva tempo. Então, olha, na data de hoje saiu a publicação, a aprovação do DENIT, autorizando a nós realizarmos esse projeto. Então a gente fica muito feliz, tenho certeza que é um anseio, como você mesmo disse, da população. Tivemos já vários acidentes, inclusive com vítimas fatais ali, e por conta dessa escuridão, nós agora acabamos de trocar as lâmpadas de LED, com os braços e as lâmpadas ali na avenida, já ficou melhor, mas não atinge ali o meio, a BR em si. Então, com essa iluminação, tenho certeza que a cidade vai ficar mais bonita, vai dar mais segurança, tanto para os pedestres como para os próprios motoristas, porque às vezes realmente não dá para ver, e a gente fica muito feliz com essa aprovação. Então, o projeto que tramitou, temos já a aprovação da Energiza, hoje saiu a publicação do DENIT, é um trabalho de gestão, eu mesma fui várias vezes lá conversar com o superintendente, conversar com o engenheiro responsável, para que desse andamento, celeridade nisso. Mas são trâmites que têm que ser cumpridos. E com essa aprovação de hoje, agora, finalizar o projeto, a parte de orçamentária da planilha, e correr atrás do recurso, para a gente poder executar mais essa obra. Portanto, a gente destacar isso, com esta autorização, a Prefeitura tem esse aval para começar os trâmites, mais um dos trâmites para a execução da obra. Exatamente isso. Agora, com essa aprovação, eu consigo finalizar a planilha orçamentária, e com isso eu vou ter o valor real. Na época, tinha ficado R$ 1.850.000,00, mais ou menos. Acredito que os custos aumentaram, esse projeto vai estar... Eu não tenho hoje, que já acabei de falar com o engenheiro responsável que fez o projeto, que é o Fábio Araújo, lá da AMM. E ele está fazendo esse levantamento para nos entregar o projeto. Aí, a partir daí, nós temos que verificar o recurso. Vamos buscar esse recurso junto ao governo estadual, ao governo federal, para daí sim a gente poder executar. Porque a gente só executa, só põe um processo licitatório a partir do momento que a gente tem esse dinheiro em caixa. A gente, então, já é um projeto que está pronto, apto a ser executado. Nós temos um prazo de 10 anos para executar ele. Mas acredito aí que, se Deus quiser, logo aí nos próximos meses, a gente conseguindo esse recurso, a gente coloca o projeto para licitar e iniciar essa obra. Mais uma vez, frutos de viagem, buscas de recursos aqui para o nosso município. Sim, com certeza. Isso daí é a prova de que todas as nossas viagens, tanto à Brasília como à Cuiabá, os frutos são esse trabalho realizado. Então, são projetos que a gente correu atrás, batalhou, e hoje está aí aprovado. Já saiu aí a publicação no Diário Oficial, município apto a fazer essa iluminação da BR-364. Não, 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 não. Obrigado.